Mais um vídeo pra falar sobre o triângulo invertido. Quem tem os ombros mais largos que o quadril. Quer saber o que você precisa comprar na parte de baixo? Então vem comigo! Então eu separei aqui pra vocês alguns modelos. Um modelo de calça, um modelo de saia e um modelo de vestido pra vocês observarem junto comigo, tá? Vamos falar da calça. A calça, dê preferência pra cor clara, gente. Vocês precisam adicionar, dar um pouco mais de volume pra parte de baixo e a cor clara faz isso, aumenta, tá? Então eu separei essa que é mais clarinha, num tom de bege, mas pode ser branco, pode ser azul clarinho, né? Infinitas cores, mas observe a cor clara, dê preferência pra cor clara, tá? Outra coisa importante na calça é sempre ter um bolso faca, um detalhe, alguma coisa que adicione, acrescente volume pra essa região, tá? E a boca? A boca, dê preferência pra calça reta ou flare. Pra saia, eu separei o seguinte. Esse modelinho, que tem um pouco de godê, tá? Levemente godê, nada de muito volume, senão você vai fazer com que o seu corpo fique ampulheta. E a ideia não é essa. É somente adicionar um pouco de volume, tá? E não aumentar. Então, essa daqui, por exemplo, ela tem um leve godê. Então você fica com um pouco mais de volume nessa região do quadril. E pro vestido, eu separei esse daqui, que é a mistura da parte de cima e da parte de baixo, que eu já dei a dica. Então, por exemplo, essa daqui, ela tem a manga naquele modelo tradicional que eu falei pra vocês, sem volume, tá? O decote é um decote U, mas é um decote pequeno, tá? E a parte de baixo é essa levemente godê, tá? Então, adiciona um pouco mais de volume na parte de baixo e deixa sequinha a parte de cima. Então é isso, meninas. Fiquem de olho nessas dicas. Prestem bastante atenção pra você dar volume na parte de baixo e diminuir a parte de cima, tá bom? Semana que vem a gente vem pra falar dos acessórios. Beijinho, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho